Bom, e também nesta sexta-feira, representantes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram a prestação de contas dos primeiros quatro meses deste ano. O destaque é o aumento da produção hospitalar, como por exemplo a realização de atendimentos e de exames. A prestação de contas foi feita por Rodrigo Prado, subsecretário municipal de saúde. A apresentação mostra números sobre cirurgias, internações, contratação de profissionais, além de dados sobre as ofertas para vagas de regulação da produção ambulatorial e hospitalar. Eu pego unidades, hospitales especializados que triplicam sua produção, os hospitais cirúrgicos também aumentam bastante a produção. Eu posso pegar o Barata Ribeiro, um hospital que faz cirurgia ortopédica, que dobrou a produção quando eu compro os quadrimestres. Atenção primária, nós temos diversas unidades, se eu pegar aqui no Caju, aqui na família São Sebastião, ela mais que dobra a produção. Tem unidades que triplicam a produção, então por isso que de uma maneira geral a Secretaria de Saúde conseguiu aumentar a produção em muito, em relação, quando eu comparo o primeiro quadrimestre de 23 com o de 24. Fiquei muito feliz de ver que Sousa Guiar, Salgado Filho e Miguel Couto continuam sendo bons hospitais na produção. Na produção são bons hospitais e não perdem nada para aqueles que são terceirizados. Que se fala que a gestão é mais moderna, mas a gestão de Sousa Guiar, Salgado Filho e Miguel Couto e Lourenço Jorge mostra que esses hospitais são tão bons e funcionam tão bem quanto os outros. Um dos assuntos questionados sobre a audiência pública foi sobre os repassos do governo do Estado aos hospitais que foram municipalizados. Realmente, esse ano a gente não recebeu nenhum repasse, tanto do Rocha quanto do Albert, e não sabemos se tem previsão. Mas aquele Estado não consegue passar essa previsão para a gente. Isso é um quadro muito preocupante, porque a gente não quer que tenha desassistência à população, mas tem um limite financeiro. O Estado e o governo federal precisam melhorar a sua atuação, porque o sistema de saúde é tripartide. O cidadão carioca, ele não é atendido no Rio de Janeiro só pela prefeitura. Ele é atendido pela prefeitura. O SUS é federal, estadual e municipal. E no Rio de Janeiro, principalmente, aquilo que é responsabilidade do governo federal, que é o atendimento de alta complexidade, o câncer, as neocirurgias, as ortopedias, etc., tudo aquilo que é alta complexidade, não está sendo atendido. E hoje a população vem reclamar constantemente para todos nós aqui. A Secretaria Municipal de Saúde também foi questionada sobre o ambiente de trabalho e o clima entre funcionários no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari. Recentemente, a Comissão de Saúde da Câmara recebeu cerca de 100 mensagens com reclamações, a maioria de assédio moral. Foi uma enxurrada de e-mails, uma enxurrada de zaps, pessoas ligando para a gente aqui, para a comissão, para o nosso gabinete, dizendo que o clima é insustentável hoje, que é um clima de coação constante com intécnico de enfermagem, assédio moral com profissionais de nível superior, enfermeiros e médicos. Ou seja, alguma coisa está acontecendo de errado lá no Ronaldo Gazola, no convívio. Todos eles acham que o clima é de terror lá dentro. A gente vai providenciar essa data para essa visita para a Comissão de Saúde, poder ir no hospital, conhecer o hospital. Ronaldo Gazola é um hospital muito importante em nossa rede. A visita ao hospital Ronaldo Gazola deve acontecer já na próxima semana. O subsecretário Rodrigo Prado aproveitou o encontro para agradecer aos parlamentares a doação de 40 milhões de reais, resultado de economia orçamentária da Câmara Municipal do Rio. Esses recursos vão ser fundamentais para a gente conseguir realmente manter esse padrão de atendimento que a gente tem hoje. Para a gente conseguir fazer um segundo quadrimestre também melhor que o segundo quadrimestre do ano passado, para a gente manter esse nível de atendimento que a gente tem hoje.